Fala turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês nesse vídeo. Vamos aí dar uma cavalada nesse Ryzen 3 e 400G. Vamos instalar aqui ó, memórias de 3600 MHz. Essa daqui é minha, eu paguei, eu comprei, não é patrocínio, tá? Só pra deixar claro, muita gente nos comentários anda confundindo aí patrocínio com pago, tá? Então eu realmente comprei, eu paguei isso aqui, tá? Porque eu gosto muito dessa memória desde quando eu conheci ela. Primeiro contato que eu tive com ela, se eu não me engano, foi montando o PC do Leandro da Faze e eu nunca mais esqueci, cara. Realmente são memórias boas, geralmente vem com chips bons. E aí eu comprei esse kitzinho aqui, 2x8, 3600 MHz pra gente poder dar uma brincada, tá? Eu vou instalar aqui no 3 e 400G e eu já quero adiantar pra vocês algumas coisas, tá? Se você tá buscando montar um PC Gamer com Ryzen 3 e 400G da melhor maneira possível ali, com peças selecionadas a dedo, muita atenção no link da descrição, e são as instruções que estão por lá. Nossa, tem até uma bugada aqui na fala. Muita atenção ao link na descrição e as instruções que estão por lá. Não tem aí peças pra você montar um bom 3 e 400G. Muita gente pergunta, a diferença do 3 e 400 por 4,650G? É simples, cara. O 4,650G tem uma VH7 e esse tem uma VH11. A diferença de FPS em jogos é praticamente inexistente. E qual que é o objetivo disso aqui? Você monta esse 3 e 400G, ele é bem mais barato do que um 4,650G, ou R$300, R$300 mais barato, alguma coisa assim. E aí você monta ele e sai usando e sai jogando. Depois, qual que é o primeiro upgrade? Colocar uma placa de vídeo. Depois, colocar um Ryzen normal, né? Tipo um R5, 3 e 600, 3 e 700, R7, 3 e 800, até um 5 e 800 na placa-mãe que eu vou deixar no link da descrição também, tá? Então, eu não vejo sentido você pagar mais caro no 4,650 pra depois você ter que trocar o processador de qualquer forma, né? Pra ter o mesmo FPS agora. Então, é por isso, tá? Então, sem mais enrolaçãozinha, vamos instalar isso aqui porque eu tô ansioso pra ver essa questão do desempenho. Pessoal, muita gente anda me perguntando aí. Eu já quero avisar. Se você tá chegando aqui agora, primeiro vídeo que você tá assistindo o 3 e 400 aqui no canal, tem uma série que eu estou gravando. Eu vou deixar numa playlist. Eu acho que dá pra sugerir playlist aqui em cima, não dá? No card? Vamos ver se eu consigo fazer isso daí. Então, é uma série que eu tô gravando o 3 e 400 porque o preço de placa de vídeo tá difícil. Então, a gente tá revisitando aqui o 3 e 400 pra que vocês possam ver o desempenho. Muita gente tá me perguntando, lives com 3 e 400 G. Fiz alguns testes. Dá pra fazer live de Dota. Dá pra fazer live de Valorante. Apex mais ou menos. O que mais dá pra fazer? Esses jogos um pouco mais leves, assim por dizer, tá? E no 720p60, usando o codec aí da AMD. 1080p60 não tem como. Se você, tipo assim, quiser fazer live de um jogo mais pesado, é 720p30. Eu não sei se eu vou conseguir dar um tapa nisso aqui. Talvez eu faça isso pra mostrar pra vocês. Mas, de qualquer forma, é só pra deixar claro que dá pra fazer live? Dá. Só que depende do jogo e principalmente da resolução. Se for um 720p60, eu acredito que vai de boa, tá? Bom, instalei as duas memórias. O PC tá ligando. E a gente vai fazer o quê aqui agora? Vamos entrar aqui na BIOS e deixá-las em 3600 MHz. Vamos ligar o XMP. Ah, já estava ligado aqui por padrão. No caso, tipo assim, estaria desabilitado aqui o XMP, a gente vem e liga aqui. Só que, esse 3400 sobe e sobe. Só que para subir, a gente tem que vir aqui no SOC e colocar 1.2. Até onde você pode ir com esse V-Code SOC? Você pode até 1.25, nada além disso, pro seu uso diário. Então, de repente, você tem algum, não só um 3400G, de repente um 1600AF, processadores assim, que você colocou 1.2, ah, não subiu. Não subiu, 3600. Então, você vem aqui no SOC, coloca 1.250, tá? Essa é a V-Code máxima para você usar. E se aí não subir com 1.250, realmente o seu processador, infelizmente, não sobe. Aí, se caso o seu processador, infelizmente, não subir, você teria que vir aqui, ó, e abaixar. Tipo, esse multiplicador, 3533, testa, 3466, ah, não deu, aí realmente 3200 MHz, tá? Isso aí é teste de erro e acerto mesmo, viu, pessoal? O restante aqui do nosso 3400, ele tá com overclock pra 4 GHz. Depois desse vídeo, eu vou fazer um vídeo colocando um water cooler aqui, a gente vai explorar um pouquinho mais esse overclock de processador. Eu vou explicar bastante coisa pra vocês, vou mostrar como é que fica, mas, assim, com o cooler box, que esse nem é o box dele, tá? Esse box que tá ali é um slim, o dele é aquele mais altinho. Então, esse slim dá mais temperatura do que o que se fosse o altinho. O altinho ainda deixaria mais geladinho. Mas, mesmo com o slim, a temperatura ficou bem decente ali no jogos, tá? Pra vocês verem como é tranquilo fazer um overclock aqui no 3400G. Então, mas eu vou colocar no próximo vídeo um water cooler pra gente dar uma brincada aí. É, colocar um, o levante, muita gente pergunta pro levante. Ó, então tá aqui, só salvar e sair. Agora o nosso 3400 já vai tá ali em 3600 MHz na memória. Então, a gente vai ali, dar uma mexidinha dentro do Windows. Eu vou abrir algum joguinho. Deixa eu pensar. O que que eu posso abrir pra vocês? Eu andei testando algumas coisas e meio que me surpreendeu. Eu vou abrir aqui, talvez, um PUBG. Que o PUBG, cara, ele sempre teve muita dificuldade em rodar. O 3400 sempre teve muita dificuldade em rodar. Mas pode ser que agora vá... Eu sei, eu já sei que vai, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui. É meio estranho, viu? Ele com 3600 MHz na RAM é muito gostoso, assim, de usar. Eu queria muito que subisse no de todo mundo, sabe? Mas é aquela coisa. De repente você tem um 3400 do lote um pouco mais antigo. Coloca um ponto 25 no só que talvez um 3466 faça. A diferença quase não existe aqui, tá? Então, deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui também pra mostrar pra vocês o seguinte. É, olha só. Em vídeos, acho que foi ontem. Ah, eu não gravei aqui. Mas eu vou disponibilizar no final desse vídeo uma comparação no Rainbow Six lado a lado do 3400G com 3200 MHz na memória e 3600. Vocês vão ver que, por exemplo, no R6 você consegue jogar em resolução Full HD com TA desligado, ou seja, tudo nativão, nativo mesmo. E com 3600 na RAM não cai de 60 FPS. É muito legal isso aí, sabe? Fiquei bem, assim, empolgado. Ó, instalei Valorant. Não gravei vídeo do Valorant ainda, eu vou gravar, tá? Então, em breve vocês vão poder estar acompanhando. Deixa eu abrir o Afterburner. E deixa eu ver aqui o que está escrito no Afterburner ali também, porque talvez esteja 3200 nas informações da RAM. E deixa eu mostrar pra vocês no CPU-Z também, né? Que a gente está em 3600 MHz na RAM. Deixa eu rolar pra baixo. Uso de memória RAM. Ah, 2x8-3600. Tá certinho aqui já, senão teria que mudar o nome. Ó, temos processador. Tá com o vercloth a 4 GHz. E a aba de memória 1800 x 2, a gente tem então 3600 MHz na RAM, beleza? Só pra mostrar pra vocês que está aí certinho. Deixa eu ver, parece que tem algum jogo atualizando. Ó, o Dotinho. O Dotinho está atualizando. Mas daqui a pouco acaba só 145 MB. Vou abrir aqui o PUBG. Vou dar uma caidinha rápida só pra mostrar pra vocês, mas realmente é muito gostoso, cara. Cara, eu não acreditei quando subiu. Porque é assim, pessoal. Quando você não tem placa de vídeo off-board, você depende da placa de vídeo que está dentro do processador, que é o caso dessa APU. Quanto mais rápido a sua memória, melhor. E assim, eu não testei acima de 3200, mas acho que não existe relato de Ryzen 1 ou 2ª geração fazendo acima disso. Então, estou muito satisfeito com isso aí. Uma outra coisa, eu tenho um rapaz que estava com dúvida. Tito, essa é a sua placa-mãe que está fazendo isso. Não. O controlador de memória está dentro do processador. Qualquer placa-mãe que você colocar com esse processador vai fazer. Se não fizer, atualiza-bios pra última que deve resolver qualquer incompatibilidade. Essa é a lógica. Até a A320 faz. Tem um vídeo antigo aqui no meu canal que eu pego o PC do meu cunhado e faço overclock em memória 2666 pra 3200. Ele tem um Ryzen 2200G e uma A320MK, aquela bem básica da Asus. E ficou bem melhor aí, realmente. Ó, vamos lá. Config gráfico aqui do PUBG. Escala de renderização em 70%. Isso aqui dá mais ou menos 1600 por 900 de resolução, tá? Só pra deixar claro. E aqui, texturas no baixo, o resto tudo muito baixo. E é isso aí. Não tem muito o que fazer não, tá? Porque o PUBG aí da Steam, sem ser o PUBG Lite, ele é muito pesado, tá? Vou colocar aqui a Afterburner pra que vocês possam ver. Aí, já tá carregando o mapa. Cara, é impressionante isso aqui, cara. Eu queria muito que quando você fosse montar, você conseguisse, então, usar os 3600 na RAM. E um detalhe. No link da descrição eu coloquei memórias de 3200. É bem possível que essas memórias subam pra 3600 porque são memórias boas, tá? Mas eu digo o seguinte. Se você quiser deixar de lado de comprar 3200 e já saltar pra uma 3600, tem essa aí. Dê 60G lá no link lá, na loja. E vocês podem estar comprando, tá? Ó, esse é o momento aqui. Tipo assim, a gente tá no lobby, a gente tá no mapa Miramar. Se eu virar pra trás e olhar pra todos os bonecos do lobby, vai cair muito FPS, ó. Olha lá. Até umas micro travadinhas, o FPS cai mesmo. Mas isso aqui é uma situação bem comum. De modo geral, ó. A gente vai estar jogando mais ou menos assim, ó. A gente não vai ter tanta coisa assim na tela, mas... E outra. Essas engasgadas que dão, pessoal, é só o tempo do jogo e carregando. Ó, olha a memória RAM. Olha a memória RAM aqui, galera. Vai olhando. Ela tá enchendo. Tipo, vamos fazer... O jogo vai dar uma micro travadinha e a memória vai continuar enchendo, ó. À medida que a gente vai andando. Então, tipo assim, depois que o jogo for todo carregado na RAM, for tudo certinho, tipo, a segunda, a terceira queda, essas micro travadinhas tendem a parar, tá? Isso acontece no meu PC normal. Cara, não tem isso aí. É muito difícil não acontecer, tá? É, entre aspas, normal. Eu gostaria que não fosse isso aí, mas é, entre aspas, normal. Coisas que ajudam a resolver micro travadinhas é justamente dois pentes de memória pra fazer dual channel, memória RAM mais rápida e o jogo no SSD, né? Isso aí ajuda bastante também. Então a gente já vai começar aqui a partida. E eu quero a opinião de vocês nos comentários sobre esse negócio aqui, cara. Alguém já imaginou rodar PUBG desse jeito aí? Tudo bem, que a escala de render tá ali em 70%. A gente sabe disso daí. Vamos só fazer uma coisinha bem feitinha aqui. Vamos lá. Vou colocar o fone aqui só pra bike, né? Um cafezinho aqui, rapazado. Ah, gostoso. Meu Deus. Olha a temperatura do Ryzen como ela tá baixa. Mesmo com aquele overclock, o cooler box slim, 60 graus. Teve alguns vídeos, acho que bateu 70 de máximo, alguma coisa assim. Essa temperatura não é prejudicial não, viu, pessoal? E o 3, 400 de vocês não vai ser esse igual o meu. Tipo, só recebi o processador emprestado da AMD pra fazer os vídeos. Não vai ser igual o meu que só veio o processador, velho. E o cooler box de vocês, que é o grandão, né? É o mais cheinho. Putz, eu acho que eu vou morrer se eu cair aqui. Ué? Eu tô há tanto tempo sem ficar isso aqui que é tipo assim, eu tô desacostumado, na real. Essa aqui é só o burst e o tiro único, né? Essa aqui é a N16. Eu vou... Vou tirar fora essas balas aqui de 9mm. Pronto. Ó, a mochilinha. Agora acabou o problema. Coletinha. Mais balinha. Tem um stander ali, mas... Stander não, né? Um quickdraw ali. Um carregador rápido pra essa arma. Deixa eu ver se é isso mesmo ou se é de SMG. Não, era de SMG só. Não dá pra subir aqui. Tô com a sensação que ninguém caiu em um pouso e eu acho isso um pouco estranho, sabe? Nossa, deixa eu tirar esse negócio aqui da tela. Isso aqui é uma palhaçada, né? Deixa eu tirar aqui. Configurações do jogo. Jogabilidade. Feito de vídeo. Guias na tecla. Realce de alteração. Feed de morte. Tipo assim, pode colocar no máximo. Não tem problema. Recarga automática. Ah, isso aqui eu acho bom. A gente colocar, tipo, automático sempre que for possível nas armas. Porque pegar uma arma automática com disparo único aí de início é bem ruim, viu? Ah, eu gosto de desligar replay câmera de morte porque isso aí você... Como é que eu posso dizer? Você melhora um pouquinho o desempenho. Você não tem que ficar armazenando esse tipo de coisa enquanto você tá jogando, né? Zoom limite do feed, fundo de guias de tecla. Isso que eu queria tirar aqui, ó. Aí agora sim. Esse é um carro de verdade? É um carro de verdade, né? Onde é que é? É aqui do lado. Nossa, pessoal. Eu joguei tanto isso daqui numa época. Época que eu tava fazendo stream. Jogava com uma galera, assim. Era muita gente jogando isso aqui junto todo dia. A gente tava num vício, assim, muito violento. Só que isso foi 2018, 2019. Se eu não me engano, não me engano. Foi isso mesmo. Em 2018 eu até fui na BGS, cara. Conheci com muita gente. Trabalhei no estande da Corsair. Aí veio 2019, eu só dei um pulo na BGS. E veio 2020 e aconteceu tudo o que a gente tá vendo por aí, né? 2021 continua. Isso me deixa um pouco triste, sabe? Muita coisa que acontecia antigamente que era super legal não vai mais acontecer. Infelizmente, né? Espero que esses momentos que a gente anda passando aí que tão difíceis passem logo. Só isso. Essas stuttering micro travadinhas, normal, viu? Mas vai melhorando. Tipo, essa é a primeira queda que a gente tá fazendo. Vamos dizer assim, que a partir da segunda queda já vai melhorar bastante isso aí, sabe? Então é normal mesmo, tá? Mas dá pra jogar de boas. E eu não achei tão ruim a escala em 70% não. Eu acho que se fosse menos que isso ia ficar muito feio o jogo. Mas assim tá bom. Mas eu continuo espantado com o 3.400 do G rodando isso aqui. Sabe por quê? Um tempo atrás, acho que foi 2019 mesmo, eu fiz uma série do 3.400 e PUBG chorava. Mas chorava assim que não dava de jeito nenhum. E esse jogo ele não mudou assim de, ah, vamos, como é que eu falo, ah, dá uma otimizada melhor, não. O jogo continua pesado pra caramba. Continua muito pesado, viu? Como sempre foi, né? Essa é a verdade. Mas olha só, continuem pedindo jogos aí nos comentários, tá bom? Que a gente vai dando um jeito aí de trazer pra vocês, pessoal. Será que isso aqui é bot? Cara de car 9 e 8 dando tiro. Eu queria uma mira, na real. Ah, não vi esse amigo dele. Que viagem é minha, eu não vi, eu não vi, eu não vi. Pessoal, gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha pros seus amigos aí. Se rodou PUBG, cara, vai rodar basicamente todos esses jogos bons competitivos por aí, tá bom? Um grande abraço e até uma próxima. Um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto